Ai, o Viego tá aqui. Família! Ah, véi, para, mano. No limite, no... No pitch, vou tomar ult da Diana com o ult do Malf... Do Yas. Ou eu entro e tomo um bagulho do Shogar. Ou seja, não tem como entrar no pitch, véi. Acho que só giva, né? Quer tentar roubar nas ult? Uta, Heratim, Uta, 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 Uta. 2K. Ela esmaitou, ela esmaitou. Aê, caralho! Escuta, véi. Vambora, véi. Vambora, véi. Vambora, Vambora, Vambora. Caralho, véi. Que beleza. Vai estourar de mim, não, doidão! Caralho, Heratim. Mordendo, tô mordendo. Afundaram todo mundo, criança. Afundei, fi. Eu, eu flashei logo no Twitch pra ele não ens... Sabe a cara de ser graça? É a que eu piquei. Ai! Esse Twitch bateu nas cartas. Ah, mano. Vem, como eu? Deixa eu ir, né? Ele ali, dei de cara com ela, véi. Dei mó dano nela, hein, mano. Ainda. Da hora, da hora. Ganha, mano. Ai, esse moito de cara... No... No... Man... Isso foi um... Barril! Mano, o cara tirou noventa porcento da Jinx, um c**** lindo. 15, manda salve do medo de Curitiba. Consiste em ficar com o rosto bem perto da câmera e sussurrar. Eu tenho medo. Eu tenho medo de Curitiba? Que eu dou o Prime Sub na hora? O que é isso aí, paizão? Aconteceu alguma coisa aí, ô Gragas, empresário? O que aconteceu em Curitiba aí, pai? O... Casião! Essa é ruim, mano. Me escapou da porra. Marquinho. Um salve do Bob Marley, PSB. Consiste em você fingir que fumou uma de ambas vencida. A... FS aí, família. Hashtag ProErd. Não compactuamos, beleza? Só pra fazer uma graça do menino aí. Paja, brigadão pelos cinco meses aí também, meu... Meu maconheiro. Salve meu princípio. Ai, tem que superar... Acessa dele no ar. Supera o nome. Volta pra mim. A pessoa! A pessoa tá meio que vindo. Toga lá, cara. Que não fosse alguém que não podiam ter. Então, com certeza, vai ficar com os personagens, né? sem flash? Tá, mas vai na aguinha mesmo, que ela também, ah, os dois tá sem flash. Nossa, ainda bem que eu entrei no mato, mano, eu entrei no mato e me salvou, sabia? Pior que foi isso, eu tinha contado que tinha morrido já. Ah, eu tô indo pra casa, viu, velho? O Anis falou, Marquinha, namoraria comigo por um milhão? Anis, tô precisando de um milhão, mano, confesso pra você, a situação tá bem pegada. Mas, eu não vou vender meu amor, né, porque dinheiro é riqueza, o meu amor, ele é fortuna, beleza? Mas, obrigado pelo resumbo aí também, viu? Oi, Marquinha, uma vez eu entrei na conta do meu namorado aqui e mandei uma mensagem no chat pra você falar pra ele liberar o carabujo pra mim. Você falou, e semana passada ele terminou comigo? Mas acontece, né, Lua? Já tem uma semana isso, né, Lua? Aproveitar pra falar aí que você tá solteira, beleza? Pra galera aí, né? Arroba Lua aí, tá solteira, viu, galera? Cadê o galinho, né? Como é que é o esquema? Lua lá, tá vendo, Lua? O cristal libera, ó. Ah lá, o Napoleão também já chegou como envolvente. Caralho, mano, mas Anan que tem pegado bem na pontinha da... Ele tinha upando bem na pontinha da torre, mano. Mano, é normal esse dano aí, galera. Será que é porque pegou na arca? Dá fior ali, mano. Você viu o dano que ela deu num cara ali, velho? Esse cara tem que... Ah, Renatinho, que bomba é essa e Renatinho. Ah, caltei, né, mano? Faltei, velho, faltei demais. Faltou, faltou. Não, não conheceu que você não conheceu que você faltou, mano. Não, faltei demais. Falta o que é verdade grandão, mano. Não, MP, MP total, mano. Na moral, galera, tô oito anos jogando de zigs, mano. Faltei demais, que é verdade. Relaxa, acontece com os melhores, mano. É normal faltar. Ah, é normal. Tá prometido eu cantar aqui sem... De leve, hein? Sua presença não me incomoda, Marquinhos. Pode ser ficar à vontade. Tá bom. Só pra dar uma saudade aqui. Sua presença não me incomoda. Sua presença não me incomoda, eu acho. Ah, o cara só sai ali. Ele é bobo, não. Vou dar minha bot, eu vou contigo, não é? Ou nós pode... Só que você tem que acertar, viado. Deixa eu usar o taunt primeiro, botafé. Porra, velho. É que aquela hora você errou, não errou, não. Tá bom, virar, gente. Ah, ele baixou, pô. Meus combinhos. Foi, Renatinho. Foi, 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 foi. Não, 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 não. Aí, tá vendo? Caralho, deixando o cara preso, enterrado, hein, velho. Sim, é... Ah, mano. Mas ia perder, mas ia perder. Ah, beleza. Não, ia, não ia, não ia. Eu acho que ia perder a catapa. Meu Deus, tá um brisoto aqui, mano. Liberando. Por hora aí. Deu um auto-ataque. Nossa. Aperta o botão, fi. Aperta o botão, fi. Aperta o botão. Ele cai, ele é, bateu. Ele aqui, ele aqui, ele. Nossa, acho que é ND, hein, mano. Nossa, né. Aperta o botão, né? Aperta o botão. Ai, Marquinho. O que que é isso, galera? Aperta o botão. Mano, o que que é isso, família? Na moral, velho. Ah, mano. Para que o mano ainda consegue salvar o b... U... O que é que vai dar cara no rapaz aqui? É agora que... Qual é, mano? Beleza, cara? Ai! Mano! Vai! Tira o barril que eu vou! Tira o barril que eu vou! Tira o barril que eu vou! Toma! Fui! Mas eu vou morrer! Eu acho que ele mata a Irelia 50 e 50! Pode parar, filho? Ai! Meu Deus! Eu cheguei a perder, velho! Ai, meu Deus! Vai, tadinha, mano! Caralho, foi mal gritar, família! Eu já tô gritando pra porra, mas é que eu realmente assustei, velho! Achei que ele ia roubar, velho! Caralho, foi quase um ano! Se ele chega pra dar um Qzinho, velho! O time inteiro tá morto! É eu e o Renatinho, contra o mundo! Consegue dar visão, Renatinho? Tem visão 1, é! Ó, vou ultar, Marquinho! Utei e rouba! Roubou, Marquinho! Saiu aí! Bora! Pra casa! Mentira! Tá bom, tá bom! Vou pra casa aqui! Caralho, velho! É que cortou o teu foda! Ó o Getúlio Gragas pediu o salve do Gragas, mano! Vocês querem que eu mando aqui com vocês ouvindo? Eu faço bem! Eu faço bem! Vem cá, Getúlio! Yeah, yeah! Se é você que vai pagar, eu tô dentro! Tá salve aí, Getúlio Gragas! Obrigado pelos dois vídeos! O yeah, yeah é o melhor, mano! Pior que é literalmente isso você pra live, né? Pior que é essa de... Tá vendo a minha live... Já rolou? O meu vizinho já falou pra mim, meu brother, tá ligado? Seu vizinho! Por que que ele falou isso? Ele é seu vizinho, eu não posso falar das coisas! Não, ele é amigo e é de infância! Nós estudava juntos, é que é de infância! Deixa eu clicar, peraí! Caralho, Nati! Fala que você vai comprar um item aí, mano! Tá aí, o bigodinho!